Olá, boa noite. No ar mais uma edição do Repórter NBR. Garantir o acesso à água para a nossa geração e para gerações futuras. Com esse objetivo vai ser realizado aqui no Brasil no ano que vem o Fórum Mundial de Água. Mas você pode dar a sua contribuição desde já. Descubra como na reportagem de Beatriz Amidem. Crise hídrica no Distrito Federal. Desde o início desse ano, os brasileiros têm que conviver com o racionamento de água. As duas barragens que abastecem a cidade não estão conseguindo atender a demanda dos mais de 2,5 milhões de habitantes da cidade. Como reflexo disso, as pessoas estão tendo que se adaptar a uma nova realidade. Francisco é dono de um restaurante em Brasília e investiu 10 mil reais para montar uma estrutura de reaproveitamento de água. O resultado? 7 mil litros de economia por mês. Das pias da cozinha, das pias dos banheiros e também da nossa máquina de lavar prato. Então a gente aproveita toda a água que sai dessas estruturas e a gente encaminha tudo com uma tubulação, tudo também com uma medida de tratamento, para umas caixas de água, tudo já organizado, já liberado pela própria Caesbo. E aí a gente aproveita essa água para fazer a questão da limpeza do salão, dos banheiros, para ter essa economia maior. Ações para a economia de água, como a desse empresário aqui de Brasília, vão ser um dos temas do Fórum Mundial da Água, que acontece no Brasil pela primeira vez no ano que vem. O evento é o maior do mundo sobre o tema. É levado à discussão, experiências que funcionaram em outros países ou até mesmo no Brasil, e isso é compartilhado e o intuito maior é garantir esse acesso à água às gerações atuais e às gerações futuras. E para nortear os temas que vão ser tratados no Fórum, foi criado um espaço virtual chamado Sua Voz. Na página da internet, qualquer pessoa, depois de fazer um cadastro simples, pode participar de discussões e troca de ideias sobre os seis temas principais do Fórum. Clima, desenvolvimento, ecossistemas, finanças, pessoas e urbano. Os comentários e perguntas são lidos e respondidos por moderadores e especialistas na área. Mais de 160 nações devem participar do evento e contribuir para a formulação de políticas públicas ligadas ao uso da água em cada país. Ao longo dos três anos de preparação do Fórum, são realizadas várias discussões nos países participantes e durante a semana é celebrado esse compromisso entre as nações. E é redigido um documento, uma carta da edição do 8º Fórum, que vai nortear as ações sobre água nos países que participaram da edição, no caso, a 8ª edição, que vai ser aqui no Brasil. E para participar da consulta pública, basta acessar o site da Agência Nacional de Águas. Orientação de qualidade gratuita para quem trabalha no setor de turismo. A plataforma Braços Abertos ensina o brasileiro a receber melhor os turistas. São 80 horas aula via internet. Mesmo com uma jornada de oito horas de trabalho, Ana Paula Martins encontra tempo para se qualificar. Ela faz o curso à distância da plataforma Brasil Braços Abertos. Nesse tempo de crise, nós temos que nos preparar, nós temos que nos qualificar. E essa é uma ferramenta que ela proporciona isso, de uma forma prática, simples e muito abrangente. A plataforma do Ministério do Turismo oferece um curso de capacitação para quem quer entrar no mercado ou já trabalha nessa área. São 80 horas aula em que o aluno aprende desde práticas simples, como falar, receber um turista e apresentar um produto, até noções de inglês, matemática financeira e administração. Ana Paula é funcionária da Secretaria de Turismo do município de Itapevi, na Grande São Paulo. E ainda nem chegou a metade do conteúdo, mas diz que já aprendeu muito. Desde como dar um bom dia, a como fazer o seu balanço orçamentário, marketing e tudo de forma simples. O curso da plataforma Brasil Braços Abertos é gratuito e qualquer pessoa pode fazer. 74 municípios de todos os estados e do Distrito Federal já aderiram. São mais de 7.400 inscritos. A maior procura é na região sudeste, com quase 3.200 matriculados. Dizem que se você for ao lugar e não for bem atendido, aquele lugar não te atrai de novo. Então é preciso que você atenda bem ao turista. É ensinado desde o guia turístico, atendente de hotel, taxista, o dono de um food truck numa praia. Todas essas pessoas envolvidas e todas essas questões atinentes aos meios de hospedagem e aos receptivos. Além do conteúdo abrangente, outra vantagem da plataforma Brasil Braços Abertos é poder fazer o curso a qualquer hora e onde quiser. Basta ter acesso à internet para estudar pelo computador, tablet ou até mesmo um smartphone. Mas e quem não está ligado à rede mundial de computadores? Também pode fazer o curso, porque um dos compromissos do município que adere ao programa do Ministério do Turismo é oferecer a quem se inscreve acesso gratuito à internet. Isso é feito em telecentros e laboratórios de informática. O município de Itapevi mantém quatro locais como esse. Para a diretora de turismo, o curso oferecido pelo Ministério do Turismo é uma oportunidade de qualificação importante para os moradores e a cidade. A plataforma é muito simples, ela tem uma linguagem muito acessível. E ela tem uma interatividade que permite o participante acessar pelo telefone, por um tablet. Então isso com certeza vai ser um facilitador para essa qualificação. Ana Paula, nossa amiga lá do início da reportagem, sabe disso. Mas para ela o conhecimento oferecido na plataforma é importante não só profissionalmente. Tem algumas coisas ali de planejamento orçamentário, a gente acaba adaptando o conhecimento e levando também para a organização financeira de casa mesmo. O assunto ainda é capacitação técnica. Lições sobre defesa do consumidor estão a um clique de distância. Qualquer pessoa pode fazer pela internet e de graça os cursos que são oferecidos pela Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom. Para o segundo semestre estão previstos nove cursos e todos contam com certificação pela Universidade de Brasília. Por conta própria, Valdelis resolveu fazer dois cursos na Escola Nacional de Defesa do Consumidor. Ela conta que não teve dificuldades em fazer os cursos oferecidos pela internet. Recebeu diploma e o mais importante, agora sabe o que fazer se tiver algum problema. Agora eu sei aonde eu posso procurar, aonde eu posso reclamar, qual órgão que eu posso me dirigir em cada problema que eu passar, de acordo com oferta e publicidade, com plano de saúde também. Qualquer pessoa pode seguir o exemplo da Valdelis e fazer os cursos da Escola Nacional de Defesa do Consumidor. Para isso basta apenas de um computador com internet. Os cursos são na modalidade de ensino à distância, de graça e com certificação pela Universidade de Brasília. Para o segundo semestre vão ser oferecidos pelo menos nove cursos. A página para fazer os cursos é a defesadoconsumidor.gov.br barra escola nacional. Entre as opções tem curso de introdução à defesa do consumidor, educação financeira e princípios e direitos básicos do Código de Defesa do Consumidor. As inscrições para as primeiras ofertas do segundo semestre começam em 18 de julho. Desde 2007, quando foi criada, a Escola Nacional de Defesa do Consumidor ofereceu 104 cursos presenciais e mais de 5 mil à distância. Mais de 23 mil pessoas passaram pelas aulas. Seminamos o conhecimento em geral do direito do consumidor para toda a população para evitar conflitos. Quanto mais o consumidor conhece os seus direitos, maior a harmonização do mercado de consumo. Esta edição termina aqui e você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a programação também está disponível em nossa página na internet. Uma ótima noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Uma ótima noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Código de Defesa do Código de Defesa do Código de Defesa do Código de Defesa.